Você sabe qual foi o assunto que mais caiu de mecânica nas últimas provas do Enem? Movimento circular uniforme, aliás, a transmissão de movimento circular uniforme. É ela que a gente vai revisar na aula de hoje. O Enem é um movimento circular uniforme sendo transmitidos através de correias e engrenagens ou então através de um eixo comum, tá bom? Um ícone neste assunto são as marchas das bicicletas. E para que a gente possa entender isso, eu gostaria que você desse uma olhadinha nesta situação aqui, tá? O que seria esta situação? Tá vendo esta parte aqui? Aqui, ó, admita que isso aqui fosse uma rodinha dentada e nos dentes dela passa uma corrente, tipo aquelas de moto, tipo aquelas de bicicleta, tá bom? Então, aí, faça de conta que você estivesse pedalando neste sentido aqui, ó. Sentido a favor do relógio é o sentido horário. Hzinho significa horário. Então, dá uma olhada para este pontinho aqui, ó. Sabe este ponto aqui? Ele está conectado com a minha corrente. Então, quer dizer que a velocidade da periferia deste ponto e a velocidade da corrente são iguais. Afinal, um está encaixado no outro. Então, se um tem uma velocidade V aqui para baixo, o outro também tem. Este pontinho aqui, ó, a mesma coisa. Hum, esse pontinho aqui pertence à mesma corrente. Se a corrente é a mesma, a velocidade linear é a mesma. Esse pontinho aqui também pertence à corrente. Ele pertence à corrente e pertence à rodinha B. D, sim. Então, quer dizer que as velocidades lineares são iguais? São. Então, está todo mundo encaixado na corrente. Se está todo mundo encaixado na corrente, todo mundo tem a mesma velocidade linear. Anota isso em um cantinho. Quando você tiver transmissão de MCU por correntes, correias ou engrenagens, os pontos de tangência têm a mesma velocidade I. Então, eu posso dizer que a velocidade da rodinha A é igual à velocidade da rodinha B de bola. Só que tomar cuidado com uma coisa, ó. Se liga nisso aqui. Você viu que esta está girando no sentido do relógio? É só você acompanhar o sentido da seta. Aqui é a mesma coisa, ó. Se você acompanhar o sentido da seta, você vê que os sentidos são iguais. Ah, então aqui é o horário também. Beleza. Bom, qual seria o desdobramento disso daqui, ó? O desdobramento disso daqui seria o seguinte. Das aulas de movimento circular uniforme, você lembra do V bunda I? Ou seja, velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Se você colocar V bunda I para o A e V bunda I para o B, o resultado é isso aqui, gente, ó. Ó, ômega A vezes raio A é igual a ômega B vezes o raio B de bola. Mas a mais usada é essa daqui, ó. O ômega velocidade angular, ele também pode ser calculado fazendo 2PF. Se no lugar do ômega A você colocar 2PF, você chega nisso aqui, ó. A, F, I, B, F, I, B. É a mais importante da aula. Dersi, o que essa formulinha quer dizer? Ela quer dizer assim, ó. Quando o produto entre duas grandezas se mantém constante, essas grandezas são chamadas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor o raio, maior vai ser a frequência. Às vezes eles colocam raio, às vezes eles colocam diâmetro, às vezes eles colocam o número de dentes, não importa. Qualquer coisa relacionada ao tamanho vezes a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Na maior parte das vezes, a gente trabalha com raio, tá? Tá aparecendo aqui, gente? Deixa eu confirmar aqui, tá aparecendo? Tá, né? Beleza. Bom, uma outra situação relacionada com isso seria este tipo de acoplamento aqui, ó. Dá uma olhada para esse pontinho aqui, ó. Imagina que esta rodinha estivesse girando também no sentido do relógio, no sentido horário, que nem essa aqui de cima, tá bom? Então, quer dizer que a velocidade linear desse pontinho é para baixo, assim. A velocidade desse pontinho é para a esquerda, assim. A velocidade desse pontinho é para cima, assim. Beleza. O, Dersin, a rodinha B está acoplada, a rodinha A está. Então, esse pontinho de B tem a mesma velocidade que A? Tem. Eles estão acoplados. Então, eu posso afirmar a mesma coisa que antes, Dersin? Pode. Então, peraí. Se para B esse pontinho tem velocidade para cima, para B, esse pontinho gira para a esquerda, para B, esse pontinho gira para baixo, para B, esse pontinho gire para a direita, para que nesse pontinho a velocidade seja para cima. Percebeu? Enquanto no acoplamento por correntes ou correias, os sentidos são iguais, quando tiver acoplamentos por engrenagens, os sentidos são opostos. Aqui é VB, né, Dersin? Aqui, isso. Os sentidos são opostos. Então, se aqui é horário, aqui vai ser anti-horário. Esse Azinho aqui que eu escrevi é anti-ai. Beleza? Por exemplo, ó, por exemplo, imagina que a roda grande tivesse dez dentes. Imagina que a roda pequena tivesse cinco dentes. Enquanto a roda grande dá uma volta, passarão por aqui dez dentes. Bom, se passarão dez dentes, enquanto a grandona dá um, se passarão dez dentes aqui, a pequenininha que tem cinco, ela vai ter que dar duas voltas. Ou seja, ela tem a metade do tamanho e o dobro da frequência. Lembra que eu te falei? Tamanho e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, quem tem o dobro do raio tem metade da frequência. Ou então, quem tem o dobro do diâmetro tem metade da frequência. Ou então, quem tem o dobro do número de dentes tem metade da frequência. Tá bom? Esse tipo de acoplamento aqui é muito importante e cai muito, muito, muito em prova de vestibular. Guarda isso. Velocidades lineares são iguais e raio e frequência são inversamente proporcionais. Guarda isso. Pelo amor de Deus. Assunto importantíssimo aí para o teu vestibular. Agora, vamos fazer o seguinte. Um outro tipo de acoplamento muito importante é aquele acoplamento em que as duas rodinhas compartilham o mesmo eixo. Tá colado aqui, ó. O que isso significa? Imagina que a roda, imagina que o eixo demorasse um segundo para dar uma volta completa. Bom, então, essa rodinha aqui, ó, ela também demoraria um segundo para dar uma volta completa. essa daqui também demoraria um segundo para dar uma volta completa. Por que, Anderson? Eles não estão colados ao eixo? Não está soldado? Não está emendado aqui? Então, enquanto uma dá uma volta, a outra também dá uma volta porque todas estão coladas ao eixo. Então, você lembra como que chamava o tempo de uma volta? O tempo de uma volta era período, né? Então, você pode falar que o período de A é igual ao período de B que é igual ao período do eixo. Se os períodos são iguais, você lembra da frequência? Frequência é o inverso do período, não é? Então, se os períodos são iguais, as frequências são iguais. Se as frequências são iguais, os ômegas são iguais. Dersin, o que vai mudar? Presta atenção aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Dá uma olhada para esse pontinho aqui, ó. Dá uma olhada para esse pontinho aqui, ó. Se ele tiver uma velocidade aqui assim, ó. Esse aqui também vai ter uma velocidade que eu chamo de VB, né? É a velocidade linear. É a velocidade de um ponto da periferia. Aqui seria para cima, né? Aqui assim, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Aqui seria para cima. Aqui seria mais ou menos assim, né? Aqui seria para baixo. Enfim. Beleza. O Dersin, então, quer dizer que se o eixo rodar no sentido horário, elas também giram no sentido horário? Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Você lembra daquela formulinha do V, Bunda, Ri? Aplica isso para a rodinha A. Nham. 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 Aplica a V, Bunda, Ri para a rodinha B de bola. Nham. 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 Isso. Agora, faz assim, Vinte, ó. Divide uma pela outra. Lembra que eu falei que os ômega são iguais? Então, se os ômega são iguais, você pode cortar. Ai, não acredito, Dersin. Então, fica assim, ó. V, A, está para V, B, assim como o raio A está para o raio B. O que que isto significa? Quando a razão entre duas coisas é constante, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quem tiver maior raio tem maior velocidade. Veja como faz sentido isso, ó. Para que esse pontinho dê uma volta, ele vai ter que percorrer isso aqui, ó. I, 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 olha a pequenininha. I, 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 no mesmo intervalo de tempo, como ela percorre uma distância menor no mesmo intervalo de tempo, a velocidade dela vai ser menor. Lembra que eu havia dito? Raio e velocidade são diretamente proporcionais. Então, se B tem menor raio, tem menor velocidade. Lógico, ele vai ter que percorrer uma distância menor no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Por isso, quando um carro vai fazer uma curva muito aberta, se você tem dois carros que vão realizar, por exemplo, imagina que um carro vai realizar a curva por aqui, e um outro carro vai realizar a curva por fora. Não. Se eles chegam juntos, o que andou por fora tem que ser mais rápido, porque ele vai andar uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, preste atenção, sabe lá na bicicleta? Lá na bicicleta? Aquela parte que vai conectada ao pedal recebe o nome de coroa. Aquela parte que vai conectada à roda traseira recebe o nome de catraca. Então, lá eu tenho acoplamento por correias. Então, raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Para a bicicleta correr bastante, a catraca tem que girar bastante. Girar bastante significa ter maior frequência. Como raio e frequência são inversamente proporcionais, para que ela tenha grande frequência, o raio dela tem que ser pequeno. Por isso que a menorzinha é colocada, acoplada à roda traseira. Entre roda traseira e a catraca, a roda traseira e a catraca, elas são acopladas aqui por um eixo comum. Então, elas têm a mesma frequência. Ok? Então, isso aqui é como se fosse a roda traseira, né? E esse aqui é o eixo que atravessa a catraca lá. Beleza, gente? Ó, assunto queridinho do Enem. Assunto importantíssimo para a prova do Enem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho